Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus Ele é o Rei, Ele é o Rei E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus Ele é o Rei, Ele é o Rei E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus Ele é o rei, Ele é o rei Para que entre o rei, Ele é o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração